Música Torcida Havaiana, é um prazer apresentar pra vocês o Cerrato, um volante canhoto que venha pra nos fortalecer A minha direita e a esquerda tá aqui o Giovanni, também um meio habilidoso, como a gente precisa Então sejam muito bem-vindos os dois, ajudem o Havaí nessa nossa nova fase e esperamos muitos bons resultados Muito bem-vindos a todos Giovanni, fala um pouquinho dessa tua vinda pro Havaí, esse desafio, mais um na tua carreira Ah, um desafio muito grande, né? Com grandes objetivos a serem conquistados Tô muito feliz, tô muito motivado em fazer parte dessa instituição E junto com meus companheiros aí, vamos em busca do nosso objetivo esse ano, que com certeza eu acesso a Série A O que você conhece do Havaí? Conheço muito bem o Havaí de uns tempos pra cá, que eu venho jogar na Série B de 2017 O Havaí faz grandes campanhas subindo e fazendo grandes times, times bons com jogadores competitivos Jogos sempre difíceis, então esse foi um dos motivos de eu ter aceito o convite de vir pra cá Como é que você imagina o desafio no Havaí, o final de temporada? O que que você projeta até lá? Não, eu projeto grandes coisas, não só eu, mas tenho certeza que todo o elenco tem grandes expectativas aí de fazer uma grande campanha E com certeza o objetivo maior nosso é subir pra Série A do Campeonato Brasileiro, né? Vamos fortes aí, firmes pra conquistar o nosso objetivo maior O Havaí vinha de um sobe e desce aí, ano passado não conseguiu manter a sequência Ficou pra esse ano aí O que 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 você imagina o clube fazer pra poder atingir esse objetivo que é chegar a Série A novamente? Eu acho que o clube tem um planejamento bacana, né? Com grandes proporções Ano passado eu vi que eu acompanhei que bateu na trave Tive a oportunidade de jogar contra aqui o Havaí, entrar no jogo lá também Na semana que vocês tinham a decisão, vocês treinaram no CT do Cruzeiro Também conversei com alguns amigos que tinham aqui Até a última rodada tinha a possibilidade Eu acho que é fazer as coisas direito, é vencer em casa, somar pontos fora também Ponto fora de casa, que é importante pra subir na competição Errar o menos possível pra conquistar o objetivo Fala um pouquinho da tua carreira, você começou lá no Corinthians Passou por grandes clubes de futebol brasileiro, tava no Cruzeiro Sim Como é que foi isso? Ah, foi muito bacana, né? Tudo isso a gente vai tendo experiência de vida Comecei no Corinthians, sou muito grato a tudo que eles fizeram por mim Também passei por outros clubes também, onde fui muito feliz Como no Goiás, como no Curitiba E tô muito feliz, tô muito motivado em vir pra cá E em busca dos objetivos desse ano O símbolo do Havaí é o leão, né? O mascote E muita raça A torcida gosta de jogadores competitivos Enfim, qual é o recado que você deixa pro torcedor havaiano? Ah, eu costumo dizer, né? Que vontade e determinação nunca irá faltar da minha parte Pode ter certeza, sou um cara muito comprometido, muito determinado E pode me cobrar isso todos os jogos e raça de determinação Isso que é o que mais vai ter Às vezes, tecnicamente, não são todos os dias que nós estamos bem Mas vontade e determinação vem de dentro de nós E isso, com certeza, todos os jogos não irá faltar O ambiente que você encontrou aqui e o desafio de trabalhar com o Claudinei Oliveira Pô, ambiente bem tranquilo Jogadores sensacionais A recepção do elenco foi bem bacana O pessoal super tranquilo mesmo Tô muito feliz, como eu falei Tô muito motivado em trabalhar com o professor Claudinei Em poucos dias de trabalho A gente já vem evoluindo bastante aí E vamos trabalhar firme aí pro jogo de domingo já O apoio da torcida, da família Como é que é essa tua relação família, futebol? O apoio do torcedor é fundamental, a gente fica triste, fica chateado Pelo momento que o mundo vem passando dessa pandemia Entendemos completamente que é o momento de não ter torcida ainda nos estádios Mas é triste você entrar no estádio Você vê aqui onde foi sempre um ambiente que sempre que vinha jogar estava sempre cheio Hoje você entrar aqui e não ter torcedor, claro que nos chateia Mas a gente vai continuar trabalhando da mesma forma Porque os nossos objetivos são muito grandes pra esse ano Espero corresponder ao máximo possível Bem-vindo, Serrato Fala um pouquinho dessa tua vinda pro Havaí O desafio que você tem de tentar levar o Leão à Série A do ano que vem Primeiro eu queria agradecer pela recepção de todos E eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui Quando me falaram do interesse do Havaí Eu não pensei em duas vezes em falar que eu tava disposto em jogar aqui Então eu fico muito feliz de estar aqui De ter esse desafio aí que é levar o Havaí pra Série A Eu acho que estão montando um grande elenco aí pra brigar forte Porque vai ser uma Série B muito difícil O que você já conhecia do Havaí? Ah, o Havaí é um time de camisa, né? Você vê aí que nesses últimos anos vem batendo na Série A Vem fazendo grandes Série Bs Então é um time aí que tem tudo pra subir pra uma Série A E se manter aí durante vários anos Lá no início da tua carreira no Paraná Você trabalhou com o Claudinei Oliveira Como é voltar a trabalhar com ele? Ah, eu fico muito feliz em trabalhar com ele de novo Porque foi um cara que me deu muita oportunidade, né? No começo da minha carreira Aprendi muito com ele Eu sou muito grato a ele por tudo isso Foi ele que me deu a grande oportunidade de jogar De poder mostrar meu futebol Então isso me deixa muito feliz em estar voltando a trabalhar com ele agora Aos 27 anos você já passou por vários clubes aí Já se considera um jogador experiente e preparado pra esse desafio que vai encontrar aqui? Ah, sim Como você falou, eu passei por vários clubes Então isso cria uma casca Cria É... Experiência, né? Então espero que eu possa usar isso pra ajudar o Havaí aí ao longo da temporada Você é um volante canhoto Fala um pouquinho das suas características de jogo aí Que a torcida quer conhecer Eu sou um volante canhoto É... Eu gosto de ter a bola Eu tenho um bom passe É... Gosto de chegar bastante no ataque Aquele volante moderno, né? Que eles falam Que é de área a área Então a torcida pode esperar isso de mim Um cara muito solícito Com muita vontade e determinação aí pra empenhar em campo Você vê no Havaí a oportunidade de você dar um salto na tua carreira Com os objetivos que estão prontos pra esse ano? Sim, sim Eu vejo o Havaí com potencial, né? Mas primeiro eu penso em ajudar o Havaí E assim ajudando o Havaí Tenho tudo aí como você falou pra... Pra dar um salto maior na minha carreira Mas o primeiro pensamento é sempre ajudar o clube Serrato, como é que é o apoio da família Você que tem filhos, enfim Como é que é isso? Essa relação Jogador de futebol e o apoio que você recebe deles? Ah, eles são a base, né? Sem eles assim você... Na verdade você faz tudo por eles Tudo que eu faço aqui é pelas minhas filhas Pela minha esposa E às vezes nos dias difíceis Quando você chega em casa Você sabe que sempre vai ter eles ali pra te apoiar Pra te ajudar Então... Eles são tudo, né? São tudo pra mim E tudo que eu faço é por elas Qual é o recado que a gente pode deixar Pro nosso torcedor Que quer jogadores assim comprometidos Com garra, com vontade Que dêem resultado em campo? Então, quando eu cheguei Eu vi que o grupo é um grupo muito comprometido Com a causa do Havaí Então acho que o torcedor pode esperar Um grupo muito motivado A fazer história no Havaí esse ano Conseguir um título aí catarinense Um acesso pra Série A E fazer uma grande temporada Tchau A CIDADE NO BRASIL